Olá, neste vídeo você vai conhecer os fatos sobre Pintasilgo. Sem dúvida, o Pintasilgo é um dos passarinhos muito maravilhosos sem mencionar suas belas penas. Há diferentes subespécies de Pintasilgo, a maioria das espécies está localizada no Brasil. O Pintasilgo é maravilhoso e incrível, canta até duas horas continuamente, para não falar de sua beleza com vários tons de cor amarelo a preto escuro dependendo da área que habitam e da espécie. Muitos Pintasilgos têm cores diferentes e canto muito maravilhoso, além de penas de cores diferentes de acordo com sua região. Eles habitam em vários estados com nomes diferentes. Em Minas, por exemplo, são chamados de Pintasilgo de cabeça preta e Pintasilva, mas o seu nome na ciência é magalhânico. Pintasilgo é um pássaro passeriforme e pertence à família fringelida. Muitas as pessoas associam Pintasilgo com alvo de pintura. Por que suas cores são uma mistura de Pintasilgo e canário, mas são aves diferentes? Pintasilgos têm grandes habilidades para colar nos galhos do meio da vegetação, sua velocidade é realmente incrível. Pintasilgo é um pássaro muito amigável. Muito comum ver Pintasilgos juntos. Alguns pássaros comem as sementes e brotos em algumas plantas são grandes caçadores de pequenos insetos, como formigas e pequenas lagartas. Este pássaro é muito caçado por caçadores para manter pássaros em gaiolas. É muito comum você ver esses pássaros em casas de amantes de aves, pois é uma das espécies favorita de colecionador de pássaros. Pintasilgo tem a capacidade de mudar a forma do seu canto automaticamente de acordo com a situação. O que acontece quando está na zona de perigo sua voz cantada é completamente modificada. O tamanho de um Pintasilgo é cerca de 10 a 15 centímetros de largura. Comprimento depende do seu peso da subespécie de 20 a 40 grama. As fêmeas Pintasilgo podem botar de 1 a 5 ovos, mas o que você vê é mais comum 3 a 4 ovos por ninhada. Seu ninho tem a forma de um tigela, feita de folhas e gravetos pela fêmea. Pintasilgo mudam de cor várias vezes, começando com tons semelhantes, mas quando adulto seu bico é laranja, amarelo e verde. Ainda o que você vê é, Tchau, tchau. Tchau.